Fez um lugar pra me ficar. Ele cortou esse monte de quadradinho e colou de um em um. E agora eu tô aqui no meu cantinho. Eu fico pulando, fico pulando. Ele tá amando esse tapete, olha só. É bem macio, né mãe? Ele ganhou esse tapete e ele tá amando. São dez peças, parece pequeno, mas cabe ele. E ainda cabe a Bela também, a Bela ainda se deita aí. Aí, ó. Com meu bem. Pensa aqui, ó, na barra da sala da mãe, literalmente. Vamos começar o vlog, Rubem. Olha aqui, ó. Meu pé, né? Olá, gente! Olá, titia! Eu tô feliz! Ah, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vinda. Se já é de casa, bora mais um vlog? Que eu tô começando os vlogs com essa roupa. Porque eu faço exercício de manhã, aí eu fico com ela logo. Essa pessoa aqui acorda feliz. E já acorda feliz, mamãe. Tá dando pra mim. Vou mostrar aqui, rapidinho. Eu já mostrei no outro vlog, que já tá aqui no canal, os presentes que os meninos ganharam. Mas era à noite, tava na casa da minha avó e a imagem não tava muito boa. Pera aí que eu vou mostrar de novo. A blusa do bag, eu vou abrir aqui e aí eu volto. Prontinho. Eu amei, amei. Essa calça é muito a cara da Isabela, é muito a cara dela. Tá aqui, ó. A blusa, a calça da Isabela. E essa foi a blusa que o bebê ganhou. E a Isa mandou essa cartinha linda, ó. Queridos, Bela, Berg, Rubem e Carinho. Espero que... Não tá focando. Espero... Espero que gostem dos presentes. Adoro o canal de vocês. Isa. Foi a Isa, de Ribeirão Preto, que mandou pra gente esses presentes. Eles ganharam brinquedos também. É porque tá com eles, eles levaram pra escola. Mas o do Rubem não sai da mão dele, eles ficam direto brincando. E a gente recebeu... Bela, eu falei agora enrolada. A gente recebeu também outro pacote que tá aqui, ó. Esse pacote foi da Tamires. A Tamires tem um Instagram, gente. O Instagram dela é Desperta Moça. É um Instagram especial pra mulheres, pra jovens. Eu vou deixar o link do Instagram... Eu não tô mostrando quem é o meu endereço. Eu vou deixar o Instagram da Tamires aqui embaixo, pra você ir lá conhecer. E o que tem nesse pacote? Vou virar aqui a câmera, peraí. O que tem nesse pacote? Há uns dias atrás, eu tava conversando com a Tamires no Instagram. E falei sobre o mês-versário do Rubem, que eu queria fazer com um tema bem especial. Seria o mês-versário de cinco meses. Só que os planos mudaram. É porque é assim. Eu quero fazer o mês-versário, eu quero apresentar o Rubem na igreja. Quero fazer junto. Só que eu ia fazer isso agora, nesse mês, setembro. Só que minha mãe se machucou, feriu o braço. E ela não tá bem pra gente fazer festa, entendeu? Ela tá se recuperando, tá com a tica olhando o braço. E eu preferi adiar pro próximo mês, que será o mês de outubro. Então, esse pacote aqui é o tema do próximo mês-versário. Vamos lá. A pergunta da vez. Qual será o tema do mês-versário de seis meses do Rubem? Será... Deixa eu pensar. Será... Agora eu vou fazer a pergunta e me mandando todo na hora de perguntar. Vamos lá. Será dos Minhos? Será chuva de versão 2? Ou será ovelhinha? Cordeirinho? Me diga aí o que você acha. Um desses três. Chuva de bênção? Minhos? Acho que foi isso que eu falei, né? Ou cordeirinho? O que você acha que vai ser o próximo mês-versário do Rubem? Deixa aqui embaixo a tua resposta, o que você acha. E quem acertar vai ganhar beijo no vlog do mês-versário, tá certo? Então, vamos lá. Eu não vou abrir agora. Eu vou abrir num outro vídeo de preparativos do mês-versário. É que eu quero fazer bem especial esse vídeo. Porque eu vou fazer algumas coisas de biscuit. Eu já trabalhei com biscuit. Assim, eu já trabalhei com muita coisa. Eu falei num vlog passado que já fiz sobrancelha. Sou design de sobrancelha. Eu também já trabalhei uma época com decoração, com festas, com chocolates, com biscuit. Eu já fiz várias coisas na minha vida, desses 10 anos de casado. Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. E eu vou fazer. É porque é tanta coisa na minha cabeça que eu acabo deixando passar. Mas vai dar certo. Tá dando certo. Então, agora já começamos esse vlog, né? Em ritmo de festa. O mês-versário de cinco meses vai ser agora a próxima semana, né? Dia 14. E o tema... Eu não sei qual vai ser o tema ainda. Porque eu tive que mudar o tema, né? E não vai ser festa. Eu vou fazer o bolo em casa mesmo. E eu vou decorar aqui em casa mesmo. Não vai ter festa como eu queria fazer. Mas vai dar certo também. Eu tô pensando... Porque assim, mudou todos os meus planos, sabe? Eu ia fazer o mês-versário de cinco meses desse tema aqui. E o de seis meses eu ia fazer de frutas, né? Que vai ser a introdução alimentar. Mas eu vou tirar umas fotos da introdução alimentar. Vou fazer um bolo de... De... Melancia. Eu acho que eu vou fazer. Se Deus quiser, eu vou fazer. Vou tirar umas fotos. Mas o mês-versário será esse outro tema aqui. Tá nessa caixa. Agora, do mês cinco, que é agora esse mês... Eu não sei ainda. Os meninos chegaram na escola. Pera aí, que eu vou abrir a porta pra eles. Nós vamos abrir. Vamos abrir. Eu não vou mostrar nesse vlog, porque... Eu vou mostrar nesse vlog e vou... Não tô me aguentando. Vou mostrar, tá? Devagar, Abel. Pera, Abel. Tem que eu vou ajudar que Abel abri. Daqui a pouco eu volto. Abre, abre. O Rubem que tá na... Eu consegui. Tá na expectativa. Que coisa linda. Eu vou mostrar só uma peça, tá? Que coisa linda. Ai, muito. Muito lindo. Pronto. Agora sai do próximo vídeo. Eu tô atrasada no almoço. Tinha frango cozido. Eu fui só desfiar. Botei arroz. Botei cheiro verde. E estrada de tomate. Nem mostrei antes, porque eu tava correndo aqui. O Rubem dormiu de novo. Os meninos estão ali na sala. Bem fazendo dever. A Bela estuda. A Bela brincando. Eu vou terminar aqui. Eu vou soltar pra cozinhar agora. E vai ficar um arrozinho temperado. Ó, tem arroz aqui dentro. Eu vou lavar ali frauro do Rubem, que tá sujo. Frauro ecológico. Daqui a pouco eu apareço. Pera aí. Ficou assim o nosso almoço. Tá bem cheiroso. Coloquei uns pedacinhos de queijo. E agora vamos almoçar. Olha o jeito desse menino. Olha o jeito. Pera aí. Pensa num presente bem dado, Isa. Olha o jeito. Meu celular não tá focando, não. Vai. Ai, meu Deus. Não tá focando. O brincade que eu mais gostei. Foi o do BR. O Uno, né? Foi por causa que eu ainda tô aprendendo. Eu já aprendi, mas eles sempre ganham. Ó, a gente apostou. Quem ganhasse podia pegar o chocolate do BR. Aí, eu ganhei. Só que aí, quando no final que eu ganhei, eles... Não, não. Perdoe minha aposta. Não quero mais dar meu chocolate. Ah, não valeu. Na outra vez, ele queria apostar de novo. Eu apostei de novo, porque eu sou penosa, né? Aí, na outra vez, eu perdi. Então vamos fazer o dever. Eu perdi que dá meu chocolate que é ele. Não, não era pra ser assim, né? Mas vamos fazer o dever. Estamos aprendendo hoje palavras com o N. Tem lápis, mãe. Eu amei o cantinho que o meu pai fez pra mim. E o meu irmão também. Porque o meu irmão brincar foi muito aqui. Dei banho a ele agora. Consegui dobrar as roupas. E ele agora tá aqui brincando. Ele amou esse brinquedo. Amou esse brinquedo. Incrível, né? Como ele sabe que é dele. Ontem eu fui pegar a mão dele e ele chorou. Ó, peraí. E do neném é... Tá dando pro Berg. É, o Berg tá rindo pra ele aqui do outro lado. Tô dando pro meu irmão, mamãe. Pega. Agora eu vou tomar um banho pra tirar essa roupa do exercício que eu tô desde de manhã. Pra ficar com ele. Eu tô com ele, né? Só que ele tá aqui sentado. Já deitou, já sentou. Tirei um monte de foto. Postei lá no Instagram. Segue o nosso Instagram, porque tem muita foto lá. Né, Rubinho? Agora eu vou... Daqui a pouco eu apareço aqui pra finalizar o vlog. E mostrar os acabados do mês. Porque o Zé já brigou comigo. Que eu tô com um monte de saco de fralda dentro do guarda-roupa. Então eu tenho que tirar pra jogar fora. Aí eu vou mostrar aqui nesse vlog. Depois jogo no lixo. Segura. Voltei. Já tá quase noite. Tá escurecendo. Já arrumei minha cama. Tá tudo pronto. Pra noite. Pra noite, ó. Não, amiga. Tá tudo pronto já. Tudo limpinho. Graças a Deus. Pia limpa. Vou começar a janta daqui a pouco. Não sei o que. Mas vou começar. Então eu vou mostrar aqui os acabados do mês de agosto. O Rubinho tá lá fora com o Berg brincando no tapete. Vamos lá. Rapidinho pra mim terminar o vlog. Pra cuidar aqui. Esses são os acabados do mês de setembro. Setembro não. Mês de agosto. Os meninos tão brincando lá. Eles ficam gritando. Brincadeira deles é assim. Então. Essa fralda eu fiz resenha dela aqui no canal. Scooby Doo. O Rubem tava usando o M. Mas agora já tá usando o G. Mas ela tem uma forma grande. Não é pequena. Porque o Rubem cresceu mesmo. Ela é muito boa. Fiz resenha. A hipopó. Que o papai. O papaizão. Pela economia, né? Porque a gente quer comprar a fralda ecológica. Só que aí é um pouco distante. E eu demoro a ir lá na loja. Mas eu preciso ir lá esses dias. Preciso ir lá. Mas preciso ter dinheiro pra ir lá, né? Então a gente comprou outro pacote desse. Que foi R$25,00. Mas não foi esse. Esse aqui ele ganhou da minha mãe. No início do mês de agosto. Ó. Mas ela veio bem boa, tá? Veio bem boa. Mas era a M. E ele tá usando o G já. Esse pacote aqui ele ganhou. Esse aqui é da Americana. Que eu já falei. Também tem resenha aqui no canal dele. É a fralda basic da Americana. Ele também tá usando o G. Mas ele já usou a M. Essa aqui também fiz resenha. Agora por último. Também é M. Mas ele já usaria a G. Se fosse comprar de novo. E esse aqui é o pacotão que a gente comprou. Que foi R$25,00. Muito, muito barato. Muito barato. R$25,00. Com 70 unidades. Foi na farmácia. Farmácia popular. E já foi a G. Foi o último pacote que a gente comprou. Antes do Mili. Que eu mostrei agora no último vídeo também. Essas foram as fraldas que a gente usou. Eu uso essas. E a ecológica. Ele tá aqui agora. A Bela tá trazendo ele. Ele tá com a ecológica. E eu só usei esse mês. Um pacote de lenço umedecido. Eu não comprei. No mês de agosto. Eu não comprei. Muitos pacotes. Eu comprei esse. Tanto que eu usei o resto do mês inteiro. Algodão. Eu pegava o algodão. Molhava com água. Ele tá olhechinho. Tá olhechinho. Ele gosta de brincar com o saco. Ele tá com a ecológica agora. E ele. Meu amor. E ele dormiu a noite inteira. Ontem com a ecológica não vazou. Eu botei dois forros. Se alguém quiser. Eu faço mais vídeos sobre essa fraldinha. De pano aqui. Que eu quero usar só ela. Se Deus quiser. Eu vou vir aqui esses dias com um vídeo. Não usamos mais fralda descartável. Só a ecológica. Porque a gente é muito lixo. Muito lixo. E a ecológica não. Usou, lavou, né? Então é isso. Eu vou aqui virar a câmera. A câmera. Eu tô profetizando uma câmera. Em nome de Jesus. Vou virar aqui. Peraí. Foi o nosso vlog. Muito diferente da semana passada. Que eu estava super tensa. Grimpada. Cansada com o Rubem. Chorando, né? O pico de crescimento. Eu falo sobre isso bastante lá no Instagram. Mas se você também quiser. Comenta aqui embaixo. Que eu faço um vídeo só sobre o pico de crescimento. O Rubem passou por dois picos muito fortes. Que foi que ele não queria mamar. Foi no terceiro mês. E agora ele não estava dormindo bem. Foi no quarto mês. Tá acabando o quarto mês, né? Vou fazer ainda o vídeo do desenvolvimento do bebê. De quatro meses. Sai ainda essa semana. Eu tô conseguindo postar vídeo. Consegui, né? Esse vídeo aqui vai estar aqui no canal. Eu acho que na sexta-feira ou na quinta. Eu tô conseguindo. Porque o Rubem voltou a dormir direitinho. Graças a Deus. Eu não tô cansada. Tô feliz. Tô tranquila. Foi uma fase. Passou. Graças a Deus. Ele já está bem. Então, amiga. Calma. Inspira fundo. Se você estiver nessa fase difícil. Tenha calma. 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 Rubem ama essa música. Não se preocupe. Tenha calma. Então, tenha calma. Que vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Não vai passar. Deus te abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo... Bebel, ô. Tá aqui na... No guarda-roupa. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Ó, deixa o teu joinha. Está aqui até agora. E não deixou ainda. Não esquece. Deixa o teu joinha. Se inscreve aqui embaixo. Se ainda não é inscrito. Cuida. Tchau.